Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, os três cartões supremo do banco. Gold, Platinum e Black. Você conhece os benefícios que cada cartão do Inter tem? Não conhece? Sabe como ter um desses cartões? Eu vou explicar pra vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Banco Inter é um banco digital completo no seu aplicativo do Super App do Inter. Com ele você pode fazer o que você quiser com o seu banco digital. Dentro do Super App do Inter você encontra Shopping, pra você fazer compras com o seu cartão, ganhar cashback de montão com o Shopping Marketplace do Inter, com milhares de produtos instalados ao Shopping Marketplace do Inter, o Super App do Banco Inter. Se você não for cliente, também é possível comprar no Shopping do Inter através do seu cartão de crédito. Porém vai ganhar um pouquinho menos de cashback. Comprando no Shopping do Inter pelo cartão de crédito, no Super App, você ganha um cashback quase que instantaneamente pagando com o seu cartão. Certo? O Inter trabalha com a modalidade Gold, Platinum e Black e não tem anuidade nos seus cartões de crédito. Se você abrir a conta e não for aprovado no crédito, você recebe o cartão, mesmo assim, na variante Gold Débito. E você também pode ativar o cartão de débito do Inter através de investimentos atrelados ao cartão de crédito. Assim, o seu cartão de débito se transforma em um cartão de crédito. Certo? No Super App do Inter você pode fazer pagamento de contas, transferências, PIX, fazer investimentos ao seu Home Broker, fazer investimentos como Previdência, Poupança. Você tem todo um know-how aí do Inter através de investimentos robustos e com o conhecimento de grandes especialistas na área com o Inter. Os cartões do Inter também têm maior segurança porque você pode bloquear o cartão, tanto físico quanto virtual, gerando maior praticidade na hora de fazer suas compras com o bloqueio e desbloqueio do cartão físico e virtual do Inter. O aplicativo do Inter é tão robusto que você pode comprar passagens aéreas, reservar hotéis, tudo pelo Super App do Inter. Você pode ver consórcios, seguros, proteção de saúde, proteção financeira, tudo no aplicativo do Inter também. E o melhor de tudo é sem tarifa alguma. Agora deixa eu apresentar para vocês um pouquinho desses cartões e os benefícios que cada um deles tem. Vamos começar pelo Gold do Inter. Veja. O Gold do Inter tem proteção de preço, o seguro compra protegida, garantia estendida original, Mastercard Surpreenda, Mastercard Global Service, ofertas especiais Mastercard e o cartão gera 0,25% de cashback nas faturas em todas as suas compras. Basta você manter em débito automático a fatura do Gold do Inter junto ao seu aplicativo. O cartão Platinum do Inter tem os seguintes benefícios. Priceless Cities, Mastercard Airport Concierge, Assistente de Viagem, Mastercard Travel Rewards, Assistência Global Emergência. 0,5% de cashback em todas as suas compras, desde que você mantenha em débito automático a fatura do cartão. E o Mastercard Black do Inter tem os seguintes benefícios. Veja. Priceless Cities, Sala VIP em Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP Express, totalmente grátis para os portadores do cartão Black do Inter. Mastercard Airport, fornecido pelo Lounge Key, limitado para o titular e os adicionais. Você vai entrar na Sala VIP de graça usando o cartão Black do Inter pelo programa Lounge Key. Então, em qualquer sala que aceite o Lounge Key, você vai acessar grátis usando o cartão do Inter. Você, portador do cartão Black do Inter, e os adicionais que você entregou o cartão. Tem que ter os adicionais do cartão, senão não entram grátis. Então, todas as salas VIPs que você for entrar com o Inter, precisa rigorosamente que os cartões te darão acesso grátis para o titular e os adicionais, sem acesso grátis para convidados. Ok? Boingo Wi-Fi, Mastercard Travel Rewards, Mastercard Airport Concierge, assistência global de emergência e assistência de viagens. Todas as compras com o cartão do Inter geram 1% em todas as suas compras de cashback. E você pode fazer o que você quiser com o cashback que recebe na sua conta corrente. Leandro, como que eu faço para ter o cartão Plat do Inter, por exemplo? É muito fácil. Se você quiser ter o cartão Plat do Inter, basta ser um cliente Inter One. Inter One é um cliente que tem R$ 50 mil investido com o banco, já pode solicitar o cartão Plat. Ou, se você tiver um financiamento imobiliário com o Inter de R$ 100 mil ou mais ativo, também pode solicitar o cartão Plat do Inter. E uma outra possibilidade é você ter aí quitado a fatura do seu cartão Gold, por exemplo, 4 faturas consecutivas de R$ 5 mil ou mais, você já pode solicitar. Leandro, e como que eu faço para ter o Black do Inter? É muito fácil também. Você pode ter um cartão Black do Inter se tornando um cliente Inter Black. Como que é se tornar um cliente Inter Black? Se você tiver aí investimento de R$ 250 mil aplicado no Inter, você pode solicitar o cartão Black. Se você tiver, por exemplo, R$ 1 milhão ou mais, você pode solicitar a versão Inter Black Win, que é um cartão sem anuidade, porém a pontuação dele é 1,25 de cashback. 1,25 de cashback em todas as suas compras, também sem anuidade. A outra forma de pegar esse cartão é através de faturas pagas, ou seja, vamos supor que você é cliente Gold ou Plat e você tem um limite aí acima de R$ 7 mil. Se você, em 4 faturas consecutivas, pagar R$ 7 mil ou mais a fatura, 4 meses consecutivos, você pode solicitar o cartão Black do Inter também. Então, quitando a fatura R$ 7 mil ou mais durante 4 meses seguidos, você já pode solicitar o Black do Inter também. A outra forma é você estar em um grupo de investimentos do Inter. Tem 20 pessoas, cada um investiu R$ 100 mil, dá R$ 2 milhões. Então, se cada um investiu R$ 100 mil e atingiu o pico de R$ 2 milhões, também é possível solicitar o Black do Inter. E a outra forma é no Inter Week, que é uma semana de investimentos que roda aí, que solicitaram o cartão Black do Inter através da pontuação mínima que você atinge através dos investimentos, com a rodada de investimentos que o Inter libera, tá certo? Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Diante disso, tem aí para você as formas de ter os cartões do Inter. Porém, não acabou por aí. Se você é um cliente Gold ou Platinum e não tem limite no cartão de crédito, por exemplo, ou o limite é muito baixo, e você quer ter o cartão Black, mas não tem outra forma a não ser dessa forma, então eu vou explicar para vocês. Você pode contratar, então, o CDB Cartão de Crédito do Inter. Tanto é válido para clientes que têm pouco limite ou para clientes que não têm limite nenhum. Só tem um cartão de débito, por exemplo. Você vai lá no CDB Cartão de Crédito do Inter, investe pelo menos R$100 lá, caso seja um cliente com a versão débito. Você investe R$100 e contrata o Inter Du Gourmet. Custa R$450. Se na sua cidade tem um restaurante Inter Du Gourmet, por exemplo, faz parceria com o Inter Du Gourmet, você vai pedir um prato, o segundo prato é grátis. Ou seja, se você for mais ou menos 5 vezes, 6 vezes no restaurante, você mata essa mensalidade de R$450. Então, seria uma forma de você também pegar o Black do Inter. Por quê? Ao assinar o Inter Du Gourmet e o cartão está ativo na função crédito, você já pode contratar o Black do Inter em até 7 dias úteis. Ou seja, assinou o Inter Du Gourmet, espera aí no máximo 7 dias úteis, vai aparecer para você uma imagem para solicitar o seu Black. E assim, você pode solicitar o seu Black do Inter totalmente gratuito, com os mesmos benefícios que o Inter tem. Gostaram? Curtiram? Aqui no canal Cartões de Crédito Altar Renda. Pessoal, eu trago para vocês aqui os 3 cartões da bandeira Inter, Mastercard Gold, Platinum e Black, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Altar Renda. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Edi L. de Oliveira, um grande abraço. André Tamburi, um grande abraço. Marcos Figueira, um grande abraço. Marcelino Zumira, um grande abraço. Dom Moreno Romero, meu amigo, um grande abraço para você também. E não esqueça, Professor Mezei, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Marcos Figueira, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto